Bom dia meus jovens do sexto ano do Márcio Evangelho, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Nossa aula de hoje vai ser sobre conceitos geográficos. A geografia é uma ciência humana. Para então, a gente entender o mundo, nós vamos buscar, vamos compreender o mundo através da geografia. Mas para eu compreender o mundo através da geografia, tem alguns conceitos básicos que são fundamentais e a partir dele é que eu consigo fazer uma análise do espaço geográfico, ou seja, onde nós vivemos e transformamos a natureza. Então por isso, e é fundamental que a gente compreenda direitinho esses conceitos para entender a sociedade. Então, a primeira coisa que nós estamos fazendo nela é os elementos naturais. Mas quais são os elementos naturais? Os elementos naturais, eles estão presentes em uma paisagem. São aqueles que fazem parte da natureza, como por exemplo, vegetação. Então, vegetação aqui, não é isso? Um pouco aqui em cima. Forma do relevo, está aqui o relevo, a cadeia de montanha, pode ser um planalto. Quando eu me relaciono ao clima, não é isso? Quando eu me relaciono a montanhas, a serra, a planalto, planície, a hidrografia, no caso de rios, lá dos oceanos e mares. Então, veja, quando nós falamos de paisagem em geral, é tudo aquilo que é bonito. Dentro da geografia, não. São os elementos que estão presentes e que fazem parte da natureza. Depois, nos elementos culturais, também chamados de humanizados ou geográficos. São aqueles constituídos pelos seres humanos, como casas, prédios, pontes, rodovias, plantações. Os próprios seres humanos são elementos da paisagem. Então, eu tenho os elementos naturais e eu tenho os culturais. Porque são culturais. Eles são formados, são construídos, são reconstruídos. Eles são dinâmicos. Feito por quê? Pelas sociedades humanas. Depois, nós temos a paisagem. O que é a paisagem? A paisagem, sempre nós falamos, é tudo aquilo que a minha percepção consegue vir. Formar pelos elementos naturais e os elementos humanizados ou culturais. Então, está aqui o exemplo. Paisagem, predomínio de elementos naturais. Está aqui, a vegetação, a hidrografia, a forma do reino. Todos aqueles elementos que a gente viu lá no culturais. E do outro lado, eu tenho o predomínio de elementos culturais. Está aqui a forma de uma cidade que abrange tudo. Então, quando eu junto os dois, eu formo a paisagem. Então, quando eu falo dos culturais, ele também, nesses elementos culturais, eu estou vendo aqui a cidade, vejo um pouquinho a vegetação, mas aqui dá para ver que é água. Mas aqui, olha, eu vejo o espaço. Eu vejo o que? Eu vejo as nuvens, eu vejo os horizontes. Então, tudo aquilo que a minha percepção consegue vir. Eu enxergando, eu estou vendo a paisagem. Porque a minha paisagem são aquela coisa formada pelos elementos naturais e os elementos culturais. E lugar? Lugar é meu cotidiano, é meu dia a dia, é onde eu moro, é onde eu tenho minhas relações, é onde eu me sinto bem. Eu olho e eu me sinto representado por ela. Normalmente, esse lugar está nas relações da tua casa, que é a tua família, da tua escola, do teu bairro, e que ele pode ser ampliado. Como assim pode ser ampliado o meu lugar? Porque é aquilo que eu vou me identificando. No primeiro momento, eu me identifico mais com aquela coisa ligada à minha família, porque ali está mais meu dia a dia. Então, você pergunta qual lugar de você, e você vai ver. É minha casa. Por que é minha casa? Porque ali estão meus familiares, está certo? É ali onde está o meu espaço, do dia a dia. Mas eu posso ver o meu bairro também como o meu lugar, porque ali está a minha escola, ali está a casa dos meus parentes, dos meus vizinhos, dos amigos com quem eu tenho relações. Mas eu posso pegar a Teresina também como o meu lugar no Brasil, porque é a minha cidade, o Piauí de Amiró, porque é a minha cidade onde eu moro. Quando eu vejo o Piauí como o meu lugar, eu estou pegando o Brasil, um país como um todo, que tem vários estados, 26 milímetros, e eu moro no Piauí. Mas eu posso pegar também o Nordeste como o meu lugar. Por quê? Porque o Brasil, ele tem cinco grandes regiões do IBGE, e eu moro na região Nordeste. Mas eu posso pegar o Brasil como o meu lugar, porque o mundo tem mais de 200 países. Então, ele pode ir mudando, né, e ir de configuração. Inicia dentro da minha casa como um familiar, mas eu posso considerar o Brasil como o meu lugar. Por que eu vou considerar o Brasil como o meu lugar? Por causa dos aspectos culturais, da minha língua que nós falamos, da minha cultura, predomínio das religiões, entendeu? Todo esse conjunto vai formando o meu lugar. É onde eu tenho minhas relações, é onde eu me identifico. Se eu pego na minha casa, eu olho para meu irmão, para meus pais, eu me identifico como o meu lugar. Eu olho, eu reconheço a minha casa. Mas se eu sair do bairro, eu vou reconhecer como o meu lugar dentro de Terezinha. Por quê? Porque eu conheço a minha escola, eu tenho minhas relações ali, eu conheço o comércio, eu sei lá da padaria, eu sei onde é o posto de saúde. Quando eu pego o Piauí, eu considero Terezinha como a minha cidade, o meu lugar, porque se eu sair do meu bairro, eu for no outro bairro, eu ver a reportagem pela televisão, eu estou sabendo onde está, a maneira de se expressar, a cultura do corpo, não só lá na minha casa, no meu bairro, mas em qualquer bairro Terezinha, vai ser uma representação dela. Quando eu pego o Nordeste como o meu lugar dentro do Brasil, também pela cultura, o forte da cultura nordestina, não é isso? Ligado à busca, a maneira de se expressar. Ah, mas o Brasil fala a mesma coisa. Sim, mas nós temos só tais de diferença das demais regiões brasileiras. E quando eu pego o Brasil como um todo, como o meu lugar, caracteriza primeiramente pela língua. quando nós falamos em português, não é isso? Nós somos um povo cristão, a maioria. Nós temos uma maneira de se expressar a alegria. Então, isso é o que eu faço no meu cotidiano, faz o meu dia a dia. E aí vem o espaço geográfico. O que é o espaço geográfico? A palavra espaço geográfico tem vários significados. Eu diz ele de espaço sideral. Então, quando eu digo espaço sideral, eu estou abrangindo quem? A Terra, mas eu amplio esse conceito. Eu estou incluindo os outros planetas, eu estou incluindo o que mais? As estrelas, é isso? Os satélites como a Lua. Então, tudo isso é o espaço sideral. Agora, para a geografia, o que é o espaço? O espaço, ele é geográfico. Ele é o conjunto de paisagens que são resultado de fenômenos naturais e da ação humana. Então, quais são esses fenômenos naturais? A transformação da própria natureza, um vulcão, um tornado, processo de chuva, não é isso? Criação da vegetação. E aí, eu embuto dentro de quem? A ação humana. A partir do momento que domesticou os animais, as plantas, não é isso? Ele tem um domínio que começa a modificar constantemente isso. Então, o espaço geográfico é o conjunto desse resultado desses fenômenos naturais e da ação humana. O espaço geográfico é formado, como nós já comentamos, por elementos naturais. Só lembrar, vegetação aqui. Culturais, quando eu vejo uma cidade. Invisíveis, tais como sons. Olha o som do carro. Faz parte do espaço geográfico. Está certo? Como é que eu posso dizer que o som faz parte do espaço geográfico? Você vai em uma cidade, você vai em um trânsito, alguém buzinou, você está sabendo que é um alerta, alguém está te botando algo para você parar ou você passar. Você olha para o sinal, a luz dá vermelho, ele apaga, ali faz parte do que é o espaço geográfico. Está certo? O cheiro, você vê uma fumaça, isso pela poluição, o odor da cidade em si, do combustível exposto, da zoada de máquina, não vai vendo as pessoas falando, dos automóveis, de um trem passando, de um avião. Então, tudo isso junta é o espaço geográfico. Está certo? É o conjunto de um todo. Está na tua casa, que houve a zoada bem grande e fora, com uma batida. Você já faz a imaginação, pode ter sido um carro que bateu, foi alguma coisa que caiu. Então, você está fazendo uma leitura. Quando faz leitura desse espaço, ele se torna o quê? Não o espaço sideral, mas o espaço geográfico do teu cotidiano, do teu dia. Então, eu embuto tudo isso, os elementos naturais, os elementos culturais e os elementos invisíveis. Todos eles formam o que nós chamamos de espaço geográfico. E dentro desse espaço geográfico, ele é uma constante modificação, isso pelo homem. Ele é dinâmico. E aí, nessa diminuída, do homem sobreviver, ele acaba intervindo e criando grandes impactos ambientais. Então, está aqui. A intensa intervenção das sociedades na natureza pode causar diversos impactos ambientais visíveis na paisagem. O que é o impacto ambiental? É a alteração no meio ambiente para determinada ação da atividade. A imagem mostra que o impacto ambiental foi isso. O impacto ambiental da Vale, da lama da Vale da Samarca, em Minas Gerais, onde morreu aquela quantidade, centenas de pessoas. O homem criou uma barreira, isso ali é um espaço geográfico, mas só que essa intervenção foi grande e aí ela desmoronou, desceu e gerou esse impacto todinho. Então, isso aqui é em decorrência da intervenção humana quando ele forma um espaço geográfico. Mas, ao mesmo tempo, o homem também tem a capacidade de reconstruir e tentar fazer com que a natureza se regenerize. Então, quando eu faço o desmatamento, depois eu posso fazer o reflorestamento, eu posso fazer a limpeza e a reflorestamento no armato aciliar de um rio. Esse mesmo espaço aqui está muito devagar, mas o governo está brigando e essa Vale com a Vale e Samar, que são as empresas donas da área, estão tentando reconstruir. Então, esse é o conjunto. Se eu compreender esse sistema, que são elementos naturais, que são elementos culturais, e eles dois, junto com os aspectos, junto vai formar a paisagem. Se eu compreender o que é meu dia a dia, o que é meu cotidiano, se eu compreender o que é o espaço geográfico e eu compreender que o homem tem força tanto de gerar impacto ambiental, mas também de reconstruir essa natureza, a partir desses conceitos, eu compreendo a geografia. É o que nós chamamos de terceiro olhar. Eu olho para o espaço geográfico que é criado pelo homem, não é isso? Juntos humanos naturais, e eu faço uma leitura dele. Não é certo? Pega a Teresina. Se eu for fazer uma leitura de Teresina na cidade, ela é dividida. Nós chamamos fragmentada a cidade formal e a cidade informal. O que quer dizer a cidade formal é aquela que tem maior infraestrutura de hospitais, educação, saúde, segurança, não é isso? Comércio, sanear. E a cidade informal é aquela que é criada na periferia que é carente de várias coisas que vai conseguir bem mais devagar. Então, tem a cidade formal caracterizada por toda a infraestrutura e a cidade informal que não é, não tem aquela infraestrutura ainda, não é dotada dessa infraestrutura. Como é que eu vou fazer a leitura disso com esses conceitos? Eu observo, dois são espaços geográficos, então faça a diferença. Então, se alguém fala eu moro na cidade formal, você já de 10 de mão compreende que aquele pessoal tem um poder aquisitivo maior. Então, ele mora ali porque ele tem poder aquisitivo como pagar e viver ali. Aquele pessoal que vai morar lá numa vila que está começando agora, está chegando ainda, não tem a presença do Estado, quando eu falo Estado eu estou falando da prefeitura, não é isso? Que é municipal, Estado, governo, estadual e federal, você vê que o poder aquisitivo dele é menor. Então, tu fez uma leitura, aí eu compreendo, não é isso? A partir daí, a sociedade ou o meio que nós vivemos com o espaço geográfico através da geografia, certo? Espero que vocês tenham compreendido o assunto de uma introdução para a gente entender bem e direitir a sociedade que nós estamos vivendo, está certo? Até mais e até a próxima aula. Tchau.